Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha opinião sobre a fralda Cocoricó, fralda de supermercado que eu paguei muito barato. E essa aqui, hoje eu tenho coisas positivas pra falar, tá? Então já me adianto aqui que a resenha de hoje é positiva. E vou te mostrar também a fralda depois com xixi pra ver se quebrou o gel ou não. Se você gostou do conteúdo que vamos ter aqui nesse vídeo, peço pra você deixar um joinha logo no início pra você não se esquecer. Se inscreva, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal. Três vezes por semana tem uma dica nova por aqui no canal, com vídeo segunda, quarta e sexta, sempre às 11 horas da manhã. Esse é o pacotinho da fralda e pelo menos no supermercado onde eu comprei só tinha as embalagens bem pequenininhas, tá? Com poucas tiras, esse aqui no caso vem em 12 unidades só. Eu acho ótimo, né? Porque quando você tá conhecendo, testando a fraldinha, é importante você comprar um pacote menor, porque se você não gostar, o prejuízo não é tão grande. Únicas coisas que tá na descrição do pacote, que agora ela é nova e melhor. Então acredito que as mamães que não tiveram boa experiência com essa fralda, acho que ela foi reformulada. Não posso garantir pra vocês porque eu não conhecia antes, mas é o que tá escrito aqui no pacote. O único ponto que pra mim não bate com o que tá aqui é o conforto, tá? Eu achei ela mais macia, a textura dela. Só que na região das pernas e na lateral do quadril, falta mais flexibilidade. Agora sobre ser fina, realmente, gente, ela é finíssima. Algumas mamães, quando eu postei no vlog, mostrei essa fraldinha, pedi pra vocês deixassem lá a opinião de vocês, pra quem já tinha usado. E assim, a maior parte dos comentários foi bem negativa, né? Que a fralda era ruim, que não deu certo, que quebrou o gel. E que também vocês não gostaram, porque era muito plástica. Então, eu não sei se mudou, tá? Mas essa aqui que eu comprei, não tá plástica. Ela tá bem macia, com a textura bem gostosa. Já foi o primeiro ponto que me conquistou. Porque a fraldinha que eu achei, ela muito macia. Aqui no pacote tá falando, né, o tamanho da fralda. E a primeira coisa que eu quero falar é isso. Porque ela vai do tamanho P até o tamanho extra G. Esse extra G que eu peguei pra Eduarda, ele aqui tá falando que é acima de 13 quilos. Mas a gente já sabe que essas fraldinhas assim, geralmente, elas têm a forma muito pequena. Até porque elas não têm essa flexibilidade toda na cintura. Não tem aba elástica. Então, já compra logo a maior, né? Uma indicação aqui, inclusive, pra você não ter problema de não conseguir usar. Então, foi o que eu fiz. Comprei o tamanho maior que tinha, que era o extra G. Ela tá com 13 quilos, mas aqui tá falando que é acima de 13. Acima de 13, eu já não acho que vai dar não, tá? Apesar de ali no pacote ter o nome Cocoricó e ter um cavalinho desenhado, a tirinha da fralda não tem nada a ver com esses desenhos. Aqui é um desenho de bola, de coração, de lua. Tá escrito Cocoricó e um ABC. Aqui atrás a mesma coisa. E olha só quanto ela é fina. Teve até uma mamãe que colocou no comentário. Nossa, é mais fina do que papel. E ela é muito fina mesmo. Você olha assim, você não espera muita absorção dela, não. Aqui eu abri a tira pra que você possa ter uma noção do tamanho dela. Da largura aqui, o quanto ela cobre na frente e atrás. E a primeira coisa aqui que já fica em destaque é o formato dessa fralda. Ela é totalmente quadrada. É uma fralda bem reta, tá vendo? Ela não tem abertura aqui no quadril, o que ajudaria demais também na hora de você fechar. Você ia ganhar um melhor ajuste aqui na lateral. Mas até aí tudo bem. Aqui atrás é a mesma coisa. Ela tem uma boa quantidade de algodão. Já comprei fraldinhas baratas como essa, que tinha menos algodão aqui. E muito plástico, ficava um excesso de plástico. Essa aqui, mesmo na parte que não tem algodão, eu não achei ela sacoleira. Aqui também o toque dela é bem gostoso. Eu vou aproximar pra te mostrar. Aqui não tem aquele aspecto de fralda sacola. E o toque dela também não é sacola. Aquele ponto que já era esperado, né? Ela é comum aqui do lado, que tem um velcro mais durinho, tipo aquele TNT, né? O velcro dela, ele gruda e desgruda muito bem. Só que ele não é nada elástico. Então, não espere flexibilidade. Não espere ajuste. Não espere nada disso aqui na lateral. Porque essa fralda realmente não tem. De um modo geral, eu achei a altura boa. Tanto aqui na parte da frente quanto atrás. Achei que ela cobriu muito bem. É só você ajustar de uma maneira que não fique desconfortável pro seu filho. Então, eu fechei um pouquinho mais. Depois eu deixei um pouquinho aberto. E ajustando dessa forma, ficou bem melhor aqui na perna. Não marcou a perna da adulta. Mas quando ela acordou da soneca da tarde, essa parte aqui, que ela é bem durinha, tava começando a marcar ela. Então, por isso que pra usar noturno, as crianças que dormem por mais aí de três horas, mais de quatro horas, não vai trazer todo aquele conforto. Então, eu já não usaria. Não recomendo. A Eduarda, ela tá fazendo menos xixi durante a noite. E eu não achei a fralda mais confortável na cintura pra colocar nela de noite. Então, o que eu fiz? Eu abri uma exceção, uma coisa que eu não faço aqui em casa. Deixar ela com fralda durante o dia, porque ela já desfraldou. Eu coloquei na soneca da tarde. Esses dias, ela tá passando muito mal. Tá tendo muita febre. Tô compartilhando com vocês lá no Instagram. Ela tá tomando muito remédio. E ela tá ficando um pouquinho mais sonolenta. Acaba dormindo um pouquinho mais. E faz xixi na cama de tarde. Não é sempre, tá? Mas nesse período que ela, tadinha, tá mais doentinha, aconteceu. Então, como tá fazendo muito frio, falei, vou aproveitar essa oportunidade pra usar essa fralda aqui com ela. Então, uso noturno. Não consigo falar pra vocês como é que é. E aqui também, ela não tem nenhuma promessa, assim, de nove horas, de onze horas. Não tem nenhuma promessa aqui. Usei de tarde. A Eduarda ficou cerca de três horas, três horas e meia com essa fralda. E pela quantidade de xixi que eu vou te mostrar aí agora, não tem muito xixi. Eu acredito que tem, assim, no máximo uns dois xixizinhos. Bem pouco. Não tem como saber, tá? É mais, assim, uma média mesmo. Comparando as outras vezes que ela faz o xixi. E vamos à fralda depois de usar. Essa foi uma fralda que eu tirei com a Duda na soneca da tarde, depois de cerca de três horas e meia. Eu nem percebi que ela tinha feito o xixi, porque a fralda é tão fininha. Ela não exala. Nenhuma fragrância também não vazou. Só na hora que eu fui trocar a roupinha dela pra pôr a calcinha, é que eu vi que ela tinha feito o xixi. Ficou assim, tá vendo? Na parte onde ela fez o xixi. Realmente, eu fiquei surpresa com essa fraldinha, que é tão barata. Dá trocas rápidas, eu achei uma boa. Não ficou despencada. Só que, claro, também não tem muita quantidade de xixi aqui. Mas já teve fralda dessa aqui que eu usei. E com uma hora depois, ela tava toda farofada e despencada. E essa aqui, no caso, ela não ficou. Então, pra essa quantidade de xixi, e pra esse tempo aí de três horas e meia, a fralda segurou muito bem. Não deixou ela úmida. Não exalou o cheiro de xixi. Mas a parte boa é que ela não quebrou. Não farofou. O que sempre acontece quando eu pego essas fraldas muito baratinhas. Então, a minha conclusão final sobre essa fralda aqui, ó. Cocoricó. Me surpreendeu, tá? No toque, na absorção, na espessura. Que quando você olha assim, parece que não vai absorver nada. E ela absorveu. O formato dela poderia ser mais aberto aqui, no quadril. Vocês podem ver que ela tem o formato totalmente quadrado. Faltou um pouquinho mais de ajuste aqui na cintura. Eu tive que deixar um pouquinho mais frouxo, pra ficar mais à vontade. Então, não é uma fralda. Se não, espere aquele ajuste, aquele conforto. Porque não tem, gente. Tá falando de uma fralda baratinha mesmo. Uma fralda básica, uma fralda simples. Mas que mesmo sendo barata e simples, ela me surpreendeu. E eu indicaria ela pra trocas rápidas. Pra uso durante o dia. Sabe? Então, assim, a cada três horas. A cada duas horas. Dá, mas aí não vale a pena. Prefiro pagar caro, uma fralda. Ficar com ela mais tempo. Que eu acho que vale mais a pena. Concordo com vocês também. Mas eu acho assim. Se você quer testar. Se você não tá podendo pagar ali muito caro, né? Naquele momento. E, de repente, você consiga usar com o seu filho até mais desse tempo que eu estou falando. Então, a gente tem que analisar várias situações. Tem mamãe que prefere pagar caro numa fralda. Que sabe que vai trazer muito conforto, muita absorção. E o filhinho pode ficar com bastante horas, né? Usando aquela fralda. Essa fralda aqui, eu só não deixaria muito tempo. Pela falta de conforto mesmo, né? No formato dela. Mas ela é muito macia. Pelo menos, pro biotipo, pra anatomia da minha filha. Essa foi a experiência que eu tive. Tem muita fralda que você compra caro. Espera muita coisa dela. E você se surpreende negativamente, né? Então, eu deixo a minha experiência pra vocês. Ainda tem bastante fraldinha aqui. Essa fralda eu vou guardar. Eu vou usar, assim, esporaticamente, sabe? Em algumas situações, à tarde. Mas eu não tô deixando a dúvida de fralda mais durante o dia. Eu comprei porque eu fiquei curiosa nela mesmo. Eu queria compartilhar. Aqui no meu canal, eu falo tanto sobre fraldas famosas, conhecidas, lançamentos. Fraldas caras. Fraldas que não são tão conhecidas. E também as fraldas baratinhas como essa. Então, eu gosto de trazer todo esse tipo de conteúdo aqui. Então, se você já se identificou, se inscreva. Se você assistiu esse vídeo pela primeira vez. Se inscreva. Que tem muito mais dica como essa por aqui. E eu te vejo aqui no próximo. Aliás, vou deixar passando aqui. Um outro conteúdo de fraldas baratinhas. Muito bom. Esse vídeo aqui, gente. É só as top de fraldas baratinhas. Essas eu recomendo mesmo pra vocês. Que eu já conheço. Já testei várias vezes com a minha filha. E que elas me dão mais segurança de absorção. E quantas horas que cada uma delas segurou por aqui. Sem vazar. Então, tá tudo aqui nesse vídeo. Tá tudo aqui.